Parabéns pelo seu aniversário Nesse dia de sua emancipação Com as graças de Nossa Senhora da Penha E a benção do bom São Sebastião Seu presente é progresso e esperança Sua gente, confiança e fé Seu futuro já tem metas bem traçadas E do passado resta o nome Salomé Dos seus campos, brota tudo que planta Do trabalho, do seu covil E sua juventude evoluída É o estrela amanhã do meu Brasil Nesse dia, muitas graças do céu Mil virtudes, muita amor no coração Meu querido município abençoado Sou feliz porque nasci no seu torrão